Você é trader de Forex e está procurando um mercado diferente para trazer o seu operacional e continuar trabalhando dentro do mercado financeiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma lista de ativos dentro do mercado financeiro tradicional de contrato futuro que você consegue facilmente trazer o seu operacional de Forex para dentro desses ativos. Fala trader, tudo beleza com você meu brother trader? Eu sou Adalto Carneiro, opero o contrato futuro dentro desse mercado tradicional dos Estados Unidos pela mesa proprietária Apex Trader Funding. Se você opera ouro, petróleo, índices, moedas, pares de moedas no Forex, eu tenho certeza que você vai encontrar, se não o mesmo ativo, por exemplo, se você opera ouro, você pode operar ouro, contrato futuro de ouro, se você opera petróleo, você pode operar contrato futuro de petróleo, se você opera Dow Jones, você consegue operar contrato futuro de Dow Jones. Se eventualmente o ativo que você opera no Forex não tiver disponível para você operar no contrato futuro, eu tenho certeza que você consegue achar um ativo onde o seu operacional se encaixa. Eu sempre lembro da Gisele, trader de ouro no Forex, que veio operar na mesa proprietária Apex, contrato futuro de ouro, fez a meta da mesa no primeiro dia, conseguiu adaptar o seu operacional de Forex facilmente dentro do operacional aqui do ativo ouro, contrato futuro de ouro. O jeito mais barato de você operar esse mercado é por uma mesa proprietária, recomendo fortemente a Apex Trader Fund, dê uma olhada no primeiro link na descrição do vídeo, nas opções de tamanho de conta da Apex, com avaliação a partir de 29 dólares, usando o cupom BRASIL. O mais interessante dessa continha de 29 dólares é que sabendo o que fazer, já tendo um operacional bem definido, encurtando todos os prazos, você consegue fazer o seu primeiro saque de 1.500 dólares, talvez ali em menos de 40 dias. Não estou querendo vender uma ilusão de facilidade, não é fácil, estou dizendo que sim, é possível fazer esse primeiro saque, pagando apenas 29 dólares na avaliação, fazendo tudo certo, na melhor das hipóteses, sim, você consegue fazer esse primeiro saque de 1.500 dólares em menos de 40 dias. Ficou interessado, mas tem alguma dúvida? Me chama no Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo, que eu te ajudo com o que você precisar. Deixa eu te mostrar agora aqui na tela a lista dos ativos e os ativos rolando nesse momento com o mercado aberto, antes que o mercado feche, está para fechar aqui. Dá uma olhada na tela aqui para você ver ativo por ativo, pelo menos os mais populares. Esse aqui é o S&P 500, índice, os três primeiros aqui são os índices, principais índices dos Estados Unidos, S&P 500, futuro S&P 500, famoso mini S&P, mini Nasdaq, mini Dow Jones. Aqui já tem o Nikkei, depois petróleo e ouro. Eu já mandei aqui 10 mini de cada para você ter uma ideia do valor financeiro de cada um. Alguns estão parados, outros não. O mercado está para fechar aqui, vai fechar em 20 minutos, por isso que está essa lentidão toda aí. Até o Nasdaq, que costumam movimentar bastante, está super parado. Para você ver todos os ativos que estão disponíveis para você operar, basta você acessar o site da Apex, link na descrição do vídeo, rolar lá embaixo. Primeiro você vê aqui opções de tamanho de conta, não é o caso do vídeo, depois você escolhe a conta que for melhor para você. E aqui tem dois sistemas. Primeiro o Ritimic, é o sistema para você usar a plataforma Ninja Trader. Se você me fala assim, Adalto, eu quero operar por um navegador, não quero usar a plataforma, eu quero operar por um navegador. Então você vai fazer a compra do sistema TradeOvate. Tem aqui no canal todos os tutoriais para você fazer todas essas configurações, passo a passo, eu te ajudo em tudo aqui no canal. Então a TradeOvate é para você que quer operar por um sistema mais simples, por um navegador e a Ritimic já é para você operar direto pela plataforma Ninja Trader. Aqui no site da Apex, está tudo desenhadinho para você, coluna por coluna. Está aqui o nome do ativo, o código do ativo para você achar o ativo dentro da plataforma, seja na Ninja Trader ou no navegador do TradeOvate. Está aqui a bolsa, onde é negociado o ativo, a movimentação por TIC do ativo e o ponto, o valor financeiro por ponto. Adalto, eu não consigo entender a página em inglês, basta traduzir que você vai ver ela dessa forma. EMSIP, código ES, variação por TIC 025, valor financeiro de um ponto total, 50 dólares. Ou seja, eu acho que se não me engano são 12 pontos por, 12,50 se não me engano por TIC. Nikkei, mini Nasdaq, mini Dow, e midcap, Russell. Futuros, aí aqui são ativos não tão populares que eu vou até pular. Aí você tem as moedas, dólar australiano, libra, dólar canadense, euro, ien, franco suíço, dólar da Nova Zelândia, basta você ver o código do ativo que você quer ver dentro da plataforma que você quer operar, ver aqui a variação, como que funciona a movimentação do ativo e o valor financeiro. Moeda aqui é até mais pesado, por quê? Porque é uma movimentação inteira, não precisa movimentar tanto assim para você fazer dinheiro. Futuros agrícolas, porcos magros, até interessante, gado vivo, alimentador de gado, essa tradução literal aqui está meio bagunçada, milho, trigo, soja, refeição de grãos de soja, óleo de soja, tudo isso você pode operar. Petróleo, cada ativo tem o seu micro, micro é o quê? É praticamente ali dividido por 20 o valor financeiro. Aqui, mini petróleo, gás natural, mini gás natural, óleo de aquecimento, pode operar até Porto de Nova York. Metais, o pessoal opera muito em Forex, ouro, prata, cobre, platina, paládio, e mini prata, e mini ouro. Futuros no micro, micro SIP, micro Dow Jones, micro NASA, que micro Russell, micro ouro, micro dólar australiano, micro euro, micro petróleo bruto, pode operar até micro Bitcoin, micro Ethereum. Todos esses ativos você pode operar pela APEX, são contratos futuros no mercado financeiro tradicional dos Estados Unidos, praticamente todos eles negociados pela CME. Chicago Mercantil Exchange, simplesmente a maior e principal bolsa de valores, casa de contrato futuro do mundo. E aqui, olha só, eu coloquei aqui, eu fiz uma posição com 10 mini em cada ativo para você ver a movimentação financeira de cada um. Está movimentando aqui, você vai clicando na Ninja Trader, ela vai colocando, te mostrando aqui a variação, como você quer ver. Percentual, aqui está em pontos. Tiques, né? Um tique. Um tique, está movimentando um tique ali, praticamente explodindo. Está ali, movimentaçãozinha de um tique, meio tique. NQ, que é o Nasdaq, está lá, 10 Nasdaq, apenas quantos tique? Está 3 tiques aqui. 3 tiques, olha a movimentação financeira, 155, 105 dólares, movimentação financeira pesada. SAP também é mais pesado ainda. Outra movimentação aqui, do Dow Jones, mini, não é micro. Ah, está muito pesado esse valor financeiro, basta operar o micro. Ah, esse aqui é o mini, o mini é mais pesado mesmo. Ah, eu quero uma movimentação mais leve, é só operar o micro. 10 mini aqui, equivalem a 100 micros. Então, você pode operar 1 micro, 2 micros. Então, essa proporção, 10 minis, no caso aqui, seriam equivalentes a 100 micros. Se você não quer operar desse tamanho, basta você operar o ativo micro. Vou até fechando as posições aqui, fechando aqui, fechando aqui, fechando o Dow também. Nikkei, fechar o Nikkei também. O nosso ouro, como é que está o ouro aqui? O ouro são 10 dólares por contrato. É 10 dólares por contrato. O ouro não, desculpa, petróleo, que é o petróleo, né? 10 dólares por tique por contrato, movimentaçãozinha pesada. 10 petróleo, 10 contrato de petróleo. Estamos ricos aqui, 470 dólares. Vou fechar também. Está aqui o ouro, mesma coisa, 10 dólares por contrato. Está dando um por tique, 10 dólares por tique. Estamos com 10 contratos. Então, posição de 100 dólares. Vamos fechar essa posição também. Adalto, não sei qual outro ativo operar. Se você opera, por exemplo, gosta de operar um índice asiático, aí não tem, vai ter que operar o quê? Nikkei. O mais próximo das idades que tem para você operar é o Nikkei. Qual que é o meu favorito? É o Nasdaq. Meu ativo favorito é o Nasdaq. Então, são esses contratos futuros, ativos, dentro desse mercado, que você pode operar, principalmente aqui dentro da mesa proprietária Apex Trader Funding. E eu te falo até o seguinte. A maior dificuldade aqui para você vir do Forex para futuros, não é nem trazer o seu operacional. E sim, se adaptar, se acostumar com a plataforma Ninja Trader. Esse é o maior desafio, essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque você já está acostumado com a plataforma, que é provavelmente a Meta Trader, ou até mesmo com Profit, se você opera B3. E aí, você conhece a Ninja Trader, uma plataforma mais engessada, até você se ambientar, se familiarizar, se acostumar com a plataforma. Isso é o mais difícil. Nem tanto trazer o seu operacional. O mais difícil é você se acostumar com a plataforma nova. Mas é só uma questão de tempo. Uma, duas semaninhas operando o simulador ali, já pega o jeito e senta a lenha para ser aprovado na mesa, assim como a GCL foi. Aqui no canal, você encontra tutorial para te ajudar em tudo. Como realizar a sua compra na Apex, explico todas as regras da avaliação da Apex, explico as regras da conta patrocinada, como configurar a plataforma, como configurar a conexão, fazer o link de conexão da Apex dentro da plataforma, nos dois sistemas, Tradeovate e Retim, que para você usar, operar pelo navegador ou por uma plataforma, que é a Ninja Trader. Estou aqui para te ajudar, para você operar esse mercado, que é o mais seguro do mundo. Mercado financeiro tradicional dos Estados Unidos, contrato futuro dentro desse mercado. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Grande abraço e até o próximo vídeo.